Estamos de volta com o programa da Comidade, você pode participar também pelo nosso WhatsApp 981-163529. Gente, agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui no estúdio, hein? Quem acertar, joinha um prêmio delicioso. Bora lá? O que é o que é? É crocante, saboroso, salgadinho na medida certa e vai bem com manteiga, com geleia, com doce de leite e com patê. Tem que responder na hora, hein? Estúdio Cláudio! Trigolino! Pessoal que acertou, claro que essa resposta é muito fácil. Eu aposto que você aí em casa já sabe do que eu estou falando. Claro que é creme cracker Trigolino. Você que está nos assistindo aí sabe que são os melhores creme crackers do mercado. Não tem comparação. E além de serem super práticos, porque oferecem um delicioso mundo de combinação de sabores. Eu vou contar para vocês como é que eu gosto de comer o meu creme cracker Trigolino. Presta atenção. Sabe aquele doce Romeo e Julieta, que nada mais é do que um pedaço de queijo e um pedaço de goiabada? Pois bem, eu sempre ponho um pedacinho de queijo e outro de goiabada em cima da minha creme cracker Trigolino e acabo de comer. É impossível comer só uma. Eu garanto que você não vai se arrepender, viu? É muito saboroso, muito gostoso. Com o Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Nada vai estragar o seu dia. Nem o seu, nem o do Carlinhos, nem de ninguém daqui do estúdio, viu? 11 horas e 13 minutinhos, você que está aí do outro lado. Você está vendo que esse mês de outubro é um mês assim em que a preocupação com a saúde está redobrada. E principalmente o Ministério da Saúde promove várias ações durante todo o mês de outubro para poder trazer essa conscientização para as pessoas. A gente, além do outubro rosa, que a gente vai passar o mês inteiro falando sobre a prevenção aos cânceres aí das mulheres, câncer de mama, de útero, tudo aquilo, a gente também está falando sobre controle de peso, sobre a obesidade. No Amazonas a obesidade afeta aí 300 mil pessoas, pelo menos. E nesse domingo aconteceu aí uma blitz muito legal que é para poder trazer aí essa conscientização para as pessoas, viu? O que preocupa as autoridades nessa história toda é que o Amazonas é a terceira cidade, é o terceiro estado no ranking nacional com maior número de obesidade e a cidade de Manaus, a capital, é a quarta cidade. Imagina só que problemática. E para tentar diminuir esses índices, foi realizada aí nesse domingo uma blitz de conscientização na Ponta Negra. Olha só que show! E vai trazer aí, a gente vai trazer para você o balanço. Como é que foi essa blitz que aconteceu na Ponta Negra? Coloca na tela. Acordar bem cedinho no domingo já é uma prova de que força de vontade não falta por aqui. Quem participou do evento pôde aferir a pressão arterial e fazer o teste de glicemia. Afinal, os quilos a mais podem causar danos à saúde. É por isso que o Fábio decidiu emagrecer. Pesando 160, ele espera chegar aos 100 de forma saudável. A obesidade leva a muitas doenças associadas a ela. Para prevenir essas doenças, eu preferi emagrecer sem cirurgia. Só que alcançar o objetivo requer ajuda profissional. E nessa hora, o lado psicológico conta bastante. É trabalhar a ansiedade, a compulsão alimentar. Não adianta entrar, a princípio, com atividade física, com a dieta, se ele é ansioso. O André venceu a ansiedade e perdeu peso. São 25 quilos a menos e uma vida melhor em todos os sentidos. Tudo fica mais fácil para a pessoa que perde peso. Tanto na parte profissional, na parte amorosa, na parte saudável, que é a mais importante. Um dos segredos para emagrecer está na alimentação. Cortar certos tipos de alimento, que é do cotidiano dela, como os refrigerantes, as gorduras, as comidas gordurosas. E passar a comer comidas menos calóricas. O Amazonas está em terceiro lugar no ranking de obesidade no país. Por isso, todo alerta para combater este mal é válido. Não basta só ter o esforço físico, você tem que condicionar a sua mente. Isso é uma pandemia. Significa dizer que é necessário tomarmos, termos objetivos mais concretos para diminuir esse problema. Para chamar a atenção das pessoas, foi realizada ainda uma marcha. Um ato simbólico para registrar o evento. Muito bom, gente. Olha só, é extremamente importante que nós tenhamos essa consciência. O obeso, para chegar naquele peso, ele não nasceu obeso, ele foi ficando com o passar do tempo. Então, é aquele quilinho a mais, aquele pezinho a mais que você deixa passar e no final das contas vai fazendo um volume. A gente já conversou essa semana com o nutricionista, nós já fizemos aqui do estúdio, aqui uma mesa para mostrar como é que tem que ser a alimentação ideal, balanceada. E hoje nós estamos recebendo aqui uma endocrinologista que vai tirar várias dúvidas, inclusive minhas também, claro, né? Porque também sou cidadã, também sou da comunidade. A gente está falando com a nutricionista doutora Sinamor Seixas, né? Consegui acertar, né? Conseguiu. É difícil, mas respira fundo e dá conta. Bom dia, tudo bem, doutora? Bom dia, bom dia aos telespectadores do Agora. É um prazer imenso estar aqui no programa para a gente falar um pouco sobre esse mal do século, né? Que é a obesidade, que é essa pandemia, como foi muito bem explanado aí por vocês. E eu fico aqui à disposição para nós esclarecermos as principais questões, né? Eu tenho algumas... Eu sou muito dura comigo mesma, quem me conhece sabe aí que eu tenho umas exigências assim que às vezes eu acho que eu saio até um pouco do limite, né? Com relação à minha própria alimentação e com relação à minha vida. Às vezes muita gente, quando vem entrevistado aqui, eu acabo saindo um pouco do roteiro demais, né? Eduardo Asfora, para poder tirar algumas dúvidas que eu tenho e que eu acabo também... Muitas pessoas em casa acabam também se identificando com essas dúvidas. Então, eu por ser muito exigente, toda vez que eu vejo um gordinho, eu pergunto assim... Mas o que está acontecendo? Por que você não consegue fazer dieta, não emagrece? Eu tenho um problema na tireoide. E aí é que vem a minha pergunta, porque eu sempre acho... E aí é uma dúvida que eu tenho, viu pessoal? Vamos ter paciência comigo um pouquinho aí. Eu sempre acho que esse gordinho está com uma desculpa para não ter uma vida controlada. O problema na tireoide realmente pode deixar a pessoa muito gorda, muito magra, eu sei que deixa, mas pode deixar a pessoa muito gorda sem ter como controlar esse peso? Pode, pode sim. Não é preguiça, tá? Não é uma desculpa. Na grande verdade, é uma bola de neve. A obesidade, ela pode comprometer a glândula tireoide e a glândula tireoide doente pode levar à obesidade. Então, é verdade e sem essa ajuda, sem esse controle, sem esse tratamento, vai ser muito difícil perder peso. Olha aí a Paulinha, né Paulinha? Que eu fico perturbando a vida de uma colega minha de trabalho aí, que ela sempre diz assim, mas é a minha tireoide, mas dá para controlar. Dá, dá. Dá para ter força de vontade, dá para arrumar alimentação e tudo. A partir do momento que você começa a tratar, uma série de repercussões positivas, o corpo começa a sentir, né? Você começa a tratar a glândula tireoide, o metabolismo, ele começa a melhorar. Os outros hormônios dependentes dos hormônios tireoideanos também se equilibram. E aí começa o quê? O corpo ficando sadio e respondendo a tudo aquelas outras coisas. Ao estilo de vida, à atividade física, à dieta, né? Como foi falado pela nutricionista da enquete, ela falou, olha, nada adianta se você não controlar a ansiedade, etc, etc. Colocar o obeso para fazer atividade física, ele vai se lesionar mais ainda, ele vai ficar cada vez mais cansado, desmotivado antes do tempo. E a dieta, simplesmente, ela melhora bastante, mas ela poderia ser otimizada muito mais rápida se você fizesse o tratamento, sim. Esse tratamento da tireoide. Sim, da glândula tireoide, com certeza. Então, olha só, a gente preparou aqui algumas perguntas para, claro, o telespectador sempre participar, que a gente sempre procura aí, de alguma forma aí, fazer com que você esteja aqui no estúdio conosco. Então, além dos nossos telefones, que já estão disponibilizados, 3307-3951 e 3307-3952, a gente preparou algumas perguntas aí na rua. Vamos ouvir a primeira. O que é a tireoide? Uma ótima pergunta, né? A gente fala, fala, fala. Devia ter começado com essa enquete, né? A gente vai fazer a minha pergunta, mas vamos lá, o que é a tireoide? A tireoide é uma glândula, uma glândula endócrina e exócrina, ou seja, ela produz hormônios dentro e também leva os hormônios para o restante do corpo. Ela fica situada aqui nessa direção aqui, aqui no pescoço, próximo à nossa traqueia, e ela tem uma forma, assim, muito parecida com uma gravatinha borboleta, né? E essa glândula aqui, ela é responsável pelo controle de várias coisas no nosso corpo, né? O metabolismo, a termorregulação, que é o equilíbrio da temperatura do nosso corpo, né? E ela também é responsável por otimizar também outras reações químicas do nosso corpo, por isso que ela é tão importante na obesidade. Porque se ela estiver doente, você não tem... É como se você estivesse usando um carro, você comprou um carro zero e você colocou uma gasolina adulterada, ou pouca gasolina. O carro, ele não vai ter desenvolvimento, apesar de estar legal. Quais são os exames que detectam, que diagnosticam problemas na glândula tireoide? E que médico procurar, né? Hoje existem uma gama de exames que você pode verificar. Nós temos exames colhidos pelo sangue, que é a dosagem do hormônio tireoideano no cérico, né? No sangue, através do sangue, você pode dosar o hormônio tireoideano também pela saliva e também pode ser dosado pela urina. No Brasil, já tem disponível cérico no exame de sangue, aqui em Manaus todos os laboratórios fazem, e a saliva também. Alguns médicos, como eu, utilizamos também a dosagem salivar para dar uma refinada, para saber um pouco mais acuradamente, porque às vezes, no momento que você colhe o exame cérico, não necessariamente naquele momento existe uma alteração. É como se você tivesse feito uma fotografia. A saliva, você tem a biodisponibilidade daquela substância, então é bem mais, com mais apurada. Precisa, né? É um pouco mais caro, mas ajuda mais ainda no nosso diagnóstico, né? Problemas com tireoide, endocrinologistas, né? Pessoas que são ligadas a esse tipo de tratamento. Os nutrólogos, né? Você pode também... Os nutricionistas também têm muito conhecimento a respeito, né? Mas o tratamento medicamentoso... Hoje em dia, as profissionais têm que ser muito múltiplo, né? Quando você fala de obesidade, você fala de nutricionista, você fala de endocrinologista, você fala de nutrólogo, você fala de educador físico. Hoje, os educadores físicos têm uma participação muito efetiva no tratamento e no controle da obesidade, conversa muito sobre a parte hormonal com o paciente, dá dicas, quais profissionais adequados, né? A serem procurados. E eles, assim, com aquela experiência grande que eles têm, eles já sabem até detectar qual realmente é o probleminha daquela pessoa. Que é muito importante esse trabalho multifuncional. Vamos para a próxima pergunta. No teste do pezinho, eu consigo identificar problemas na tireoide? Não, não. No teste do pezinho... O bebezinho pode nascer com problemas na tireoide? Pode, pode, pode. Principalmente se a mãe já tem um problema, né? De tireoide. Tem um histórico na família, né? Sim, né? Na gravidez, é de suma importância a mãe continuar o seu tratamento para a tireoide. Porque, além de acarretar problemas na gravidez, o feto também pode nascer com a patologia, né? Com a doença, né? Hoje, né, tem trabalhos mostrando, trabalhos de há dois anos atrás, em 2013, 2014, mostrando a implicação do hormônio tireoideano estar legal, estar equilibrado na mulher gestante e impedindo que haja abortos e partos prematuros. Então, olha só como é importante esse equilíbrio hormonal, né? Muito importante. Tem mais uma pergunta. Vamos ouvir a próxima pergunta. Não tem mais, não? Ok. Não tem mais nenhuma, não. Foram três? Foram? Era só isso mesmo, né? Ok. Eu estou falando aqui com o diretor, o pessoal quando vem falando sozinha já me conhece aí, né? Então, nesse caso aí, com a criança, tem que fazer o teste da saliva também, o teste de sangue, para poder identificar se essa criança tem um problema hormonal. Quando existe a doença, quando a criança já nasce com a doença, o hipotiroidismo, clinicamente já é detectável, né? O médico, o pediatra, ele olhando, ele já tem alguns sinais em que a criança demonstra em que existe realmente algum problema ali de tireoide, um hipotiroidismo congênito, por exemplo, né? Então, o diagnóstico, ele é só realmente para selar, mas a clínica do bebê é muito importante, já salta nos olhos. Hoje em dia, com toda essa atualidade, todo mundo falando muito sobre saúde, controle de peso, sobre atividade física. Antigamente, a gente sabia que queria emagrecer, procura um endocrinologista. Como é que está hoje a rotina no consultório do endocrinologista? Ele passa a dieta, ele recomenda que vá ao nutricionista? Como é que está essa rotina hoje? A rotina hoje, ela é multidisciplinar, né? Qualquer profissional que se dispõe a tratar a obesidade, ele tem que ter um bom nutricionista consigo, um bom endócrino, um bom educador físico, um bom psicólogo, né? Hoje, no consultório, o paciente, ele já entra com propósito, quer perder peso e ele já tem que sair com um programa muito esquematizado de um plano alimentar, não muito complicado, uma coisa assim, mais fácil e também que não demande muito, né? Que não seja tão caro. O custo, hoje aqui no Amazonas, aqui no estado do Amazonas, a gente sabe que o custo das leguminosas, as verduras é elevado, não é todo mundo que consegue ter essa oportunidade, se alimentar tão adequadamente e também a atividade física, né? A atividade física é imprescindível e muito importante, mas existe uma ordem cronológica do tratamento no paciente. A gente não pode jogar simplesmente a pessoa, né? De qualquer maneira, ela tem que ser orientada, tem que saber o que tem que ser feito, por quanto tempo tem que ser feito para ter um resultado bacana e esse resultado tem que vir rápido, né? Porque senão há uma desmotivação e uma desistência dos programas é muito, muito grande, né? Se você não der um resultado legal de cara para o paciente, né? Tem que ter paciência, né, doutora? Tem que ter paciência e eu diria assim que você tem que ter uma certa, um certo encantamento para você não perder aquele cliente, porque ele confia muito que o resultado também dependa muito de você e na verdade é um 50%, 50%, né? Ele tem que ter essa parte dele também nessa história toda. Tem que ter um comprometimento, mas só vai haver comprometimento se ele sentir firmeza na equipe, né? Se ele sentir confiança e se ele tiver um bom resultado inicial. Ok. Doutora, Sina Morceixas esteve conosco hoje aqui conversando sobre, conversando mais um pouquinho sobre a obesidade, né? E aí trazendo para a gente aí essas informações de como se tratar. Muito obrigada, viu doutora? Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia, um bom almoço e vamos lutar contra essa obesidade. Vamos almoçar direitinho. Vamos comer direitinho daqui a pouquinho. Vamos, vamos. Olha só, gente, a vazante esse ano aí do Rio já tem preocupado muito as pessoas, já tem trazido aí uma série de outras preocupações das autoridades e a gente vai ver agora uma reportagem sobre como é que essa vazante pode influenciar aí, que prejuízos pode trazer e principalmente como é que a gente vai fazer para organizar a nossa vida com a vazante dos rios. Solta a matéria. Um filete de água corre isolado em meio à paisagem seca na orla de Manaus. O cenário mudou, barcos ficaram encalhados e muito lixo apareceu. Esta dona de casa passa por aqui todos os dias. Não tem jeito, agora tem que andar longe. Tem que andar longe, mas eu economizei, né? Vim por aí. Se eu for por lá, ia ser mais longe. Por aqui não, mais perto. No São Raimundo, os flutuantes não saíram a tempo e ficaram presos nessa área. Esta costureira só conseguiu voltar para casa agora. Ela sofreu com a cheia do Rio Negro. A minha casa chegou até aqui, a água. E agora? Secou muito rápido? Está secando bastante rápido. Essa já é uma das maiores vazantes dos últimos anos. Superou a de 2014 e a de 2013, mas ainda não ultrapassou a de 2012, quando o Manaus registrou uma das secas mais severas da história. Agora, tudo vai depender de como o rio vai se comportar nos próximos dias. Preciso ainda aguardar pelo menos 10 dias para ver se esse ritmo de descida vai diminuir. Eu acho que isso vai acontecer porque no Alto Solimões, em Tabatinga, o ritmo de descida já diminuiu e, portanto, esse efeito vai ser sentido aqui no Rio Negro e Manaus nos próximos 10 a 15 dias. O nível do Rio Negro tem descido, em média, 35 centímetros por dia. Esses valores de descida que estão sendo desorbitantes, no momento, eles tendem a diminuir. Acontecendo isso, provavelmente não será um valor, uma vazante tão grande. Além do cenário de seca, queimadas nessa área também preocupam. Nossa senhora, gente, olha só. E olha, gente, a gente está vendo aí uma série de resultados de toda essa ação da vazante. A gente vê que Manaus está sendo sofrido. O Amazonas inteiro, o Estado, está sofrendo demais, viu, com tudo isso. Porque a gente começou o ano sofrendo com a cheia, está sofrendo com a vazante, está sofrendo com queimada, está uma ralação que eu vou te contar, viu. Fred, já está esperando pela gente aqui? Fred, já está no ponto para entrar? Olha só, a gente vai continuar falando da vazante. O Fred agora está lá no Parque Rio Negro, que fica bem na foca da Baía de São Raimundo. E vai dizer para a gente como é que está o cenário. A gente já está vendo aqui, né, Fred? Como é que está o cenário aí hoje? Pois é, Márcia, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o programa agora. Nós continuamos a falar sobre o assunto da vazante, por isso você bem disse, eu estou aqui no Parque Rio Negro, que fica bem próximo aqui, na verdade fica na Bacia de São Raimundo, né, que deságua no Rio Negro. Já aqui ao meu lado, o superintendente do CPRM, Serviço Geológico do Brasil aqui no Amazonas, Marco Oliveira, que vai continuar conversando conosco sobre este assunto. Na reportagem agora da repórter Marquinhos Pereira, nós vimos que o Marco deu uma entrevista para ela dizendo que não há aí, pelo menos, a perspectiva deste momento de que essa vazante seja tão histórica assim. Mas tem sempre uma pergunta que as pessoas costumeiramente fazem, que é o seguinte, Marco. Em todas as vezes que você tem uma grande cheia, as pessoas parecem que observam que vem uma grande vazante. Isso aí parece que é uma impressão das pessoas mesmo ou tem uma probabilidade de acontecer? Isso ocorreu em 2009, nós tivemos aqui uma cheia recorde, e no ano seguinte, em 2010, nós tivemos uma vazante também recorde. Agora, para este ano, nós tivemos uma cheia grande, uma cheia que ultrapassou os 29 metros e 62 centímetros, e agora os rios aqui da Amazônia vêm sofrendo uma vazante também muito grande. Nos últimos 15 dias, praticamente, o Rio Negro desceu aí próximo dos 6 metros, que é um valor expressivo para o período. Geralmente, esse ritmo de descida acontece no mês de setembro, e este ano está acontecendo agora no mês de outubro. Isso pode significar que a vazante deve se prolongar, pelo menos, até o início do mês de novembro, e já é uma vazante considerada acima da média. Agora, a gente observa que a atual cota do rio está em 17 metros e 30 centímetros. De ontem para hoje, caiu 28 centímetros. Digamos que permaneça cair nessa quantidade, de 30 centímetros por dia. Aí, dá para você ter uma perspectiva de uma grande vazante, como foi a última, em 2010, em que o nível do rio atingiu 13 metros e 63? É possível, se continuar a cair nesse ritmo? É, se o Rio Negro continuar descendo nesse ritmo de 30 centímetros por dia, em breve ele atingiria a cota de vazante recorde. Mas é preciso ver que no Rio Solimões já existem sinais de estabilização. Lá em Tabatinga, o Rio Solimões já vem subindo, pelo menos, há 10 dias, subindo quase 2 metros. E mesmo que seja um repiquete, isso significa um final de vazante. Então, isso vai se refletir também aqui em Manaus. Em Manacapuru, o Rio Solimões vem descendo em torno de 12 centímetros por dia. E eu acredito que, ainda durante essa semana, a gente vai ver também isso acontecer aqui no Rio Negro, em Manaus. Ou seja, o Rio Negro deve continuar a descer, mas num ritmo menor do que vem descendo até hoje. Ok, Márcio. A gente observa agora aqui a Bacia do São Raimundo, onde você observa nas imagens do hipótese matográfico Sidonim Matos. E aí, a gente observa também a quantidade de lixo que fica aqui, né? Porque quando a vazante chega, a gente consegue observar o que a cheia esconde. E aí, realmente, uma grande quantidade de lixo, né? É uma seca realmente grande, que acaba deixando aqui isolados os flutuantes, algumas embarcações. Mas, daqui a pouco, Márcio, nós vamos retornar mais uma vez aqui do Parque Rio Negro, onde nós vamos falar também sobre outros assuntos relacionados à própria vazante. Porque a vazante, ela também tem influência no fenômeno das terras caídas, que a gente sabe que é um fenômeno que sempre prejudica aí as pessoas ribeirinhas aí, que vivem ali naqueles municípios onde todos os anos as terras descem aí por conta também da vazante. Tem o fenômeno El Ninho, que também tem influência na questão da vazante. Tudo isso, nós vamos conversar daqui a pouco, mais uma vez, com o superintendente Marco Oliveira, do CPRM, Serviço Geológico do Brasil. Ele é aqui no Amazonas, né? Representa aqui no Amazonas. E, mais uma vez, daqui a pouco, nós vamos voltar direto aqui do Parque Rio Negro, na zona oeste aqui da capital, no São Raimundo. Você que está acompanhando o programa agora, está acompanhando aí este cenário, não sai daí. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho